Saudações Netwebáticas Seja bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube Estamos aqui para mais uma atualização à loja de itens Portanto para o dia 30 de 10 de 2019 Este vídeo vai chegar um pouco mais tarde que o habitual porque quando se trabalha não se tem tempo para tudo Mas pronto, estamos aqui então a loja para o dia 30 de 10 de 2019 Vésperas de Halloween Temos então aqui o traje, a skin da bruma Portanto é aquela menina rocoleira que depois ganha asas e se transforma e fica assim Buena ma Portanto é que sim uma skin bonitinha não é mas aquela skin bonitinha muda de aparência Pum, ya Ok, está fixe Depois temos o golpe pistolar que é picarete respondendo então ao conjunto estrela da meia-noite A ameaça fundo continua cá Portanto Vou atacando sinistro Livro dos Almados Portanto a time do futebol continua cá toda não é? Isto tem que render depois Supostamente ainda vai continuar nesta loja após a atualização Agora temos aqui o pacotão A maldição da cripta Que serão 1600 fb Esta skin Para mim não é assim grande coisa Mas 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 Hum Eu acho que vem a skin dos melhores que esta Eu E também acho que esta vai ficar Continuar na loja de hoje Porque é um pacote São 1600 fb Se continuar Eu compro Se não continuar Não se compra Não é? Fazemos assim Depois temos um aumento de palha Portanto está de volta Era De caras Mas Que ele ia Reaparecer na loja Durante o Halloween Talvez ele ia Então estou adobrado A coelhinha lunar Não aparecia e agora não sai da loja Coelhinha lunar Não sai da loja Oh Que hora me comprem Tem V-Bucks Epic Games Eeeeeee V-Bucks Epic Games Ok Depois temos o rei da tempestade Punho do rei da tempestade Ok É É uma picareta Mas é uma picareta rara Portanto é capaz de não aparecer TÃO de peça Na item shop Ok 800 fbucks Mas Estou nem aí Temos a música Só 200 Um gajo compra Músicas a comigo Temos aqui Envolupamentos Dois Também com uns agravos Dois estilos E pronto pessoal Esta é então a loja de items Para o dia 30 de 2019 Atenção que hoje Daqui a 56 minutos A Ghost Trooper Vai para a loja Eu sou o Neto Para que use o meu Qualicone Compras as cenas na item shop Apoia-me para eu te dar giveaways Fica bem Joga muito Ganha muito Arrasa Arrasa